Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, hoje as crianças vão pra terapia e eu estou indo junto. Na verdade eu também vou começar uma terapia, então começo hoje. E talvez depois da terapia, como é bem pertinho, talvez a gente vá no shopping. Então eu vou tentar filmar um vlog pra vocês, já que vocês estão gostando tanto de participar assim da minha vida, eu também tô adorando compartilhar com vocês. Sem falar que os momentos ficam registrados pra futuramente meus filhos assistirem, pra eu matar a saudade. Então é bem legal filmar. E eu tô aqui escolhendo qual perfume que eu vou hoje. Na verdade eu queria ir com o Nana Neném da Borser. Tem tudo a ver, Calmaria é uma bomba, uma explosão de cheiro, fixa muito. Até uns seguidores me falaram, caraca Loma, só é zen, plena fragrância, porque ele é bem forte. Mas tá lá em cima, eu já desci, eu acho que eu vou escolher outro. Não, gente, não vou escolher outro. Combina ir hoje pra terapia com o Nana Neném, é com ele que eu vou. Vou subir. Gente, passei o final de semana todo com a unha, ó. Olha isso aqui. Não vou pra terapia primeiro dia com essa unha desleixada. Pelo menos eu vou tirar o esmalte, mesmo que não dê tempo de passar outro. Mostrar como é que tá o tempo. Tá calor, gente. Tá dizendo que vai fazer 30 graus de novo. E esse é o perfume que eu vou usar. Vocês encontram lá no Shopping. Ele é perfeito, cheiro de paz, de calmaria. É uma bomba, muito forte mesmo. Se você gosta de perfume fraco, levinho, que projete pouco, não compra esse. Sério mesmo, tô te dando a dica. É forte, tá? Bem forte. Mas é um forte com cheiro de neném. Uma vibe limpeza, maciante. Inclusive, meu esposo sentiu e falou Nossa, muito bom o cheiro de banho tomado. É bem isso. Sabe? Fresquinho, aquático, talquinho de bebê. É um cheiro que realmente dá uma sensação de pessoa extremamente limpa, vaidosa, bem cuidada. E plenas em paz, sabe? Cheiro de calmaria. Pronto, é com ele que eu vou. Não gosto de perder a oportunidade de usar o perfume certo. E esse é o perfume certo pra hoje, tá? Vocês encontram no Shopee, Borser. Gente, como a gente recebeu visita e tal, eu não passei... Oi? Abacaxi, é. Eu não passei roupa. Então a Luísa vai com a mesma roupa que foi pra missa ontem, né, filha? Passarinho. Passarinho, que tá linda demais. Não é, minha princesa? Ela tá vendo todos os bichos ali do... Cano. Do cano, é. Do vestido dela. Nuvem. Nuvem? Isso, isso mesmo, nuvem. Que mais que tem? Esse aqui? Nossa, tem muita coisa aí, filha. Olha isso. É melancia. É? Melancia. Vamos? Estamos indo. Tchau, pessoal, tchau. Tiago já tá lá embaixo, que é de alemão. Vem pra cadeirinha, filha. Tiaguinho já tá ali. Oi, filho. Oi? É, não pode cair. Ai, que linda com essa borboleta, filha. Ai, que linda com essa borboleta, filha. Você linda? É. Esqueci. Você tá na casa, fica ali o portão de novo. Tem que puxar o portão de novo. Eu vou lá, peraí. Eu sempre esqueço de passar o batom. Oi, Pitinha. Oi, Pitinha. Oi, Pitinha. Oi, Pitinha. Oi, Pitinha. Gente, eu tô aqui Que as crianças já foram pra terapia E eu tô aguardando me chamar E eu tinha o que acontece pra vocês Tô no carro Falei assim, amor, tá dando pra sentir meu perfume? Porque eu não sabia se eu tinha passado pouco Ele, pô, eu ia falar com você, cara Quando você saiu do quarto Que cheiro bom Ele não se ligou que é o nananeném Da outra vez que eu usei, ele falou a mesma coisa Caraca, que cheiro bom de banho Ele não se ligou que é o mesmo Ele falou, pô, que cheiro bom Eu já sei que eu vou ter que garantir outro Porque quando ele fica muito empolgado assim Ele vai querer usar também E é um cheiro que dá pra mulher usar E pra mulher usar tranquilamente Cheiro de banho tomado, gostoso, pleno Tô me sentindo radiante com esse cheiro hoje Uhul, na escada não mais Uhul, toda suja de tinta Tchau, 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 tchau Olha essa máquina de pegar o ursinho gigante É Olha, filho, o cavalo Tiago tá na cara de sono É o que? Cavalinhos Cavalinhos Pera aí que seu pai tá pagando, tá? Você já vai lá já na bolinha A bola, você vai entrar já Pai, tá com medo? Vem, mamãe pega você Eita Pronto Tiago tem medo, Tiago fica um pouquinho de medo Tá? Ó, cheio de medo Uhul 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 Pula, filho Ficou com medo Ah, filho, pula, pula Pula, pula Quer ir no pula, pula Quer? Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Vai, filha Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Vai, pula, pula Vai, pula Pula, pula Pula, pula, pula Quer sair Quer? É, meu amor Olha a balinha Papai tá aqui Balinha Vai, filha Pula, pula Macaco Viu o macaco ali? É Gostou, filha De ficar aí? Hum? Moise lá pulando Pedra ali Vem aqui Eita Quer ir pra cá? É? Pode ir pra você Gol 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 Oh, é isso? Não, 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 não. A gente vai no barco. Vamos no barco, filha! Uhul! 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 Vai adornir aquele gato. Uhul! 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 Gostaram mais desse do que o da Trenzinha? Até eu! Você é a gatureira, minha filha! Ai, gente, já estamos aqui no estacionamento, indo embora. Tiaguinho tá aqui fazendo bagunça. Eu ia falar que ele tava bebendo água, mas já tá fazendo uma bagunça Éder tá chegando ali, que tava pagando A gente tá aqui comendo biscoito Luiz também comendo biscoito E tá muito calor, gente Meu Deus Ó, tá suado E ali o shopping que a gente tava Éder foi ali comprar ovo Que ali a gente compra ovo caipira Por isso que a gente não Não compra ovo No mercado Luiz dormiu Tiaguinho não Mas já já vai E eu tô aqui comendo o resto dos biscoitos Que eles começaram a comer e não terminaram É gostoso Gente Hoje estamos cansados, né? Porque o final de semana foi agitado Acho que quando tá calor Também a gente cansa mais, né? Aí já começou hoje Levando as crianças pra terapia Eu também tive a terapia Adorei, por sinal Amei Vou toda semana Então é bem capaz de hoje A gente chegar As crianças dormirem E a gente ficar assim bem pleno mesmo Tomar um banho geladinho Botar roupa bem fresquinha E ficar vendo algum filme Alguma série É bem capaz de a gente fazer isso hoje E relaxar Porque amanhã é dia de gravar vídeo Geralmente eu gravo vídeo Nas terças-feiras Então Tava aqui pensando Chega em casa Dá uma passadinha de roupa Não vou nada Vamos curtir Vamos assistir uma série Um filme, alguma coisa Com certeza as crianças vão dormir Que estão cansadas, né? Vão dormir, vão dormir Então hoje o dia vai ser gostosinho Opa Cadê? A Heber comprou também banha de porco Que eu gosto de cozinhar com banha de porco Oi, meu filho Só porque você viu seu pai, né? Não pode te ver não Que ele começa a reclamar Abastecidos de ovos Você não Você não gosta? Não, hoje aqui tá bom pra tirar foto não, gente O russo, ó Tá calor Se bem que é que nunca tá calor Nesse pedaço que nunca tá calor Mas tá com o russo Então eu não vou nem lá tomar um Então vamos, amor Caraca Se tivesse aberto o pastel Assim você ia tomar Caraca, meu Até a última vez Falando desse negócio de milho Eu vim aqui ficar no pastel Se você tomar pastel Eu não tomo suco de milho O negócio do pastel tá fechado, gente A gente ia comer um pastel É que esse negócio de milho Isso é ali que gosta Você não gosta Só gosta de milho Nós estamos descendo a serra Mas não é até lá embaixo não, né? É só um pedaço Eu vou mostrar pra vocês Na verdade eu já filmei isso aqui Em algum vlog Teve gente que pediu pra eu filmar Descer na serra, gente Mas é muito tempo É com o vídeo inteiro Só mostrando descendo a serra 40 minutos Dependendo do tempo É, não, dá não Só um pouquinho mesmo É basicamente tudo a mesma coisa Isso aqui que vocês estão vendo Se não, a gente ia ficar amarrando Esse lado direito Temos uma curva E mato Do outro lado também tem mato Passou um caminhão Já, já E quando não tem nevelo Olha, caiu muito Tem uma vista linda Da Baía de Guanabara Você veio Praticamente o Rio de Janeiro Chegamos Não é aqui? É, e aqui é um excelente restaurante Com vista panorâmica É, nós já viemos aqui Quando éramos Não A gente já era casado Só que não tinha filho Você viu? Eu não tinha filho Você viu só Não lembro Aqui, ó, gente Paranhas da Serra Aí você, quando você entra ali Você vai É tudo de vidro Então você tem A sensação que você está flutuando É muito lindo E você tem uma vista Excelente Só não é barato Enfim, ó Aqui a gente não vai Num restaurante não A gente vai comprar uns negocinhos Aqui, ó Do milho ali, ó Ali Aqui, ó, gente É um lugar que vende Um monte de planta Tem um monte de coisa aqui Um monte de coisa E o Tiaguinho Não quer dormir E está reclamando Daqui a pouco Vai acordar a Luiz Maria Ó, que está ali dormindo Éder foi lá Ó, gente É isso aqui, ó Tá vendo? Uma papa de milho Olha, gente Que bonito Esse pedaço Acho que justamente Agora que eu vou filmar Não vai dar pra ver Não dá pra ver nada É porque fica refletindo A estátua lá, ó A estátua de Tereza Eu gosto não, gente Se um dia eu ficar muito famosa Tal Precisa fazer a estátua minha Quando eu morrer não Porque eu não gosto Acho estranho Nossa A homem é uma viada Se um dia eu ficar muito famosa E alguém quiser pensar em fazer Não deixem Porque eu não gosto Tá Vai filmar Vai filmar Vai afundar A cidade de Lumércio A gente quando baixar Eu geralmente aqui, ó Já filmei pra vocês Mas tá tudo fechado Chegamos Tiaguinho dormindo Luiz e dormindo Mas vamos cortar Com certeza Gente Ó o solzinho Parece que É a cidade Que ela cisma Que ela tem que fazer frio Todo dia Tem que chover todo dia Mesmo quando tá 30 graus Tá uma mistura louca De frio com calor Não é explicável Sério Vou mostrar lá na frente Pra vocês Aqui, ó Que às vezes eu boto as crianças Pra tomar banho Aqui brincar, né Ó Isso é o dia hoje Um dia bem Diferente Não tô sentindo calor Mas também não tá frio Não sei explicar Mas tá bonito Vou terminar de comer isso aqui Gente Pessoal que não viu o vlog Do aniversário de casamento Fica perguntando, né Tem que assistir o vlog Ó Esse daqui É o que todo mundo Comenta, né Que é o chocolate branco E Primeiro vem Framboesa Chocolate branco E depois chocolate Meio amargo Meio amargo não Amargo Esse aqui eu não amei Ó, tá cheio Não amei Mas vou comer Agora, esse aqui é sensacional É chocolate branco É chocolate ao leite Olha o tanto que tem nesse Pouquíssimo Gente Esse aqui é bom demais Um vício Muito bom Então, esse aqui Eu vou querer ter sempre em casa Eu acho que quando esse aqui acabar Eu vou começar a achar esse aqui melhor É porque se você come um de um E um do outro Nitidamente esse aqui é mais gostoso Aí você acaba não achando esse aqui bom Né Então vou acabar com esse Só faltam dois mesmo Depois vou comer esse outro Que eu acho que vou comer com mais prazer Uma coisa que eu vou dizer pra vocês Cuidado pra não cair em golpe Isso aqui não é vendido pela internet Porque é congelado Não tem como vender Pelo site Por nada Tá Isso aqui vocês tem que achar no mercado aí Perto da casa de vocês iFood às vezes entrega, né Mas não tentem comprar pela internet Tem um monte de sites por aí dando golpe E a marca já se pronunciou dizendo que não vende pela internet Meio óbvio Que é uma coisa congelada Gente, olha o que eu vou fazer A gente quer cozinhar alguma coisa rápida, né Aproveitar que as crianças estão dormindo e tal Feijão? Tem Só tô esquentando Arroz não tem E lembra do frango que eu trouxe da casa da minha mãe Ela me mandou muito frango Eu conservei direitinho Então tá perfeito Eu vou desfiar ele todinho Vou fazer estrogonofe novamente Que aí bem rapidinho A gente mata a nossa fome Minha mãe, mesmo de longe Sempre ajudando a minha vida Olha isso Achei que tinha sobrado arroz Não sobrou Vou fazer Gente, eu geralmente Éder compra o alho Eu descasco ele todinho Até a Aline falou que é bom botar na água, né Vou ver se eu faço isso com os próximos Eu descasco eles todinhos Trituro E deixo guardado Só que eu não tive tempo ainda pra parar e fazer isso E aí acaba que toda hora eu tô tendo que descascar alho E coisar, sabe? Eu não gosto de fazer isso, gente Assim, na hora da comida tem que... Me desanimo Eu gosto de já ter o alho ali triturado e tal Então, o meu arroz vai ficar com pouco alho mesmo Só o basicão Eu tô com pressa e preguiça Dois, tá ótimo E eu vou coisar com isso aqui mesmo Mara que não acordes crianças Gente, eu cozinho com isso aqui, ó Muita gente fala Ah, mas você não prende Porque eu não prendo não Não prendo não Faço comida com muito boa vontade Graças a Deus Raramente encontro um cabelo na comida Mas, se eu prender meu cabelo Eu fico com muita dor de cabeça Então, dificilmente vocês vão me ver de cabelo preso Eu capi no quintal de cabelo solto Eu faço faxina de cabelo solto O cabelo solto As pessoas sempre questionam isso É porque talvez dê a sensação de não estar tão à vontade Pra fazer aquela determinada atividade Pra mim tá ótimo o meu cabelo solto Porque se eu prender eu vou ficar com dor de cabeça Aí eu paro de fazer tudo, né? Enfim, ó Botei aqui a banha Ela fica sólida mesmo Mas depois ela dissolve Muita gente não conhece essas panelas, né? É só colocar aqui, fechar E apertar aqui, ó E aí vai derreter e vai coisar o alho Por sinal precisa limpar essa panela Éder me deu, já tem um monte de pão Quando ele me deu Deixa eu coisar aqui o fio de um ponto, eu falo Quando ele me deu essa panela Eu não usei Eu não sabia Tinha medo de dar errado Aí ele começou a fazer o arroz pra mim Eu vi que tava Que não era difícil E aí comecei a usar Agora eu não vivo mais sem essas panelas de arroz Nunca mais queimei arroz Porque é ela que faz o arroz no tempo certo É perfeito Agora a gente tem a panela de pressão elétrica Também tudo elétrico A conta de luz é que chora, né? A gente é que chora pra apagar a conta de luz Ó, já esquentou Vou desfiar assim, ó Não sei se vocês fazem assim também Desfia o frango todinho E olha que esse frango aqui Ele, né? Não foi feito pra desfiar Ele não tava molinho Mesmo assim dá Vou mostrar pra vocês Que eu consigo Olha, gente Desse jeito já tá ótimo Até porque estrogonofe Nem é peito desfiado Nessas fazem desfiado Geralmente eu faço em cubinhos, né? Então tá ótimo Pra um estrogonofe Tá nota mil Embora essa panela Que seja muito grande Mas foi a panela Que eu fiz o estrogonofe Da outra vez Então a anela Que eu vou fazer Porque ela tá por cima ali Se eu for pegar A panela de muito baixo Vai fazer barulho E as crianças vão acordar Raspei até o último filetinho Que não pode desperdiçar O frango Que minha mãe fez Com tanto amor Ouviu esse barulhinho? Foi porque, ó Tá dizendo que o alho Já tá bom Aí fica verde, tá vendo? Aí você abre E bota o arroz Ó, tá vendo? Lavei o arroz Coloquei Botei o sal Muita gente não lava Mais o arroz, né gente? Eu lavo Aí eu dou uma mexidinha assim Pro alho Que se tiver muito lá por baixo Pra ele subir E misturar aqui no arroz Botei a água Que eu acho que eu botei demais Mas enfim Ó Botei o sal Agora Fechou Eu continuo lavando arroz Mesmo muita gente não lavando Aí você aperta aqui de novo Que agora é pra cozinhar o arroz Agora eu vou vir aqui Aqui, ó Massa de tomate Aqui eu vou botar no frango Pra ele ficar mais molinho também Qual massa de tomate vocês usam? Gente, molho, né? Na verdade Qual? Eu sismo com esse aqui quero Minha mãe só gosta do pomarola Eu sempre achei que esse aqui é o melhor Minha mãe fala que o pomarola é melhor E esse aqui é mais barato Qual que vocês usam? Requeijão Requeijão não Creme de leite Outra Acho que duas vai estar bom Vamos ver Botei um pouquinho de sal Isso não é um almoço comum aqui em casa não Que é a verdade dieta É porque a gente saiu da rotina, né? Que a gente recebeu visita e tal E aí agora tem que fazer alguma coisa mais corrida mesmo Mas tá ótimo Valeu a pena E é uma vez no mês no máximo que isso acontece Eu gosto de botar um oréganozinho Mexe E agora, gente O que eu costumo colocar Que as pessoas falam Caraca, seu estrogolófio é o melhor do mundo Tão simples Eu coloco Mussarela Pedacinho de mussarela Que derrete no meio Fica muito bom Ó, cortei cubinhos de mussarela Depois que o estrogolófio já tá pronto, né? Só ir jogando assim por cima E ele vai derreter E aí fica muito incrível mesmo Deixa eu tirar a colher daqui Que vocês já falaram que não é bom deixar a colher, né? Tô tirando, tô tirando Esse é o segredo Que o estrogolófio ser o melhor do mundo É botar cubinhos de mussarela Ou de qualquer outro queijo Queijo Éder sempre fala Não tem nada que faça com queijo Que não fique bom Tudo com queijo É bom E é verdade Aí eu mexo, tá, gente? Deixa assim não Tô mexendo A intenção é que derreta E fique por todo O estrogolófio Tá praticamente pronto Mesmo se eu desligar o fogo E deixar aqui tampadinho Essa mussarela vai derreter com certeza Que tá fervendo aqui Tá pronto Fechou Desligou o fogo Feijão também É só esperar o arroz Enquanto eu espero arroz Vou dar uma lavadinha nessa louça Creme tão pouquinho Gente, eu ia filmar Lavando a louça Ajeitando a cozinha Ai, mas não vou não Botar minha novela Porque se eu for ficar filmando Ai eu não vejo novela Entendeu? Botar minha novela Eu tô vendo páginas da vida Adoro Pronto, gente Louça lavada Mostrar aqui a vocês Que a Márcia Que é a prima do Éder Ela mandou vários docinhos pra mim Eu queria filmar pra vocês Mas acabou que eu comi E não filmei Ela mandou cereja Eu amo tudo com cereja Nozes Doce de leite Ela é de magé Maravilhoso Olha A gordura de porco Que a Eder comprou Pra cozinha E o docinho só tem um Comi tudo Maravilhoso Gente Agora eu vou botar Uma roupa confortável Pra ficar aqui e comer Queria tomar um banho Mas eu acho Que o barulho do chuveiro Vai acordar as crianças Não queria que eles acordassem Não agora Queria Que a gente consiga Se almoçar primeiro Nem acredito Consegui tomar banho Só não lavei o cabelo Gente Porque eu lavei o cabelo ontem Várias vezes Então acho que não precisa Meu desodorante de sempre Maravilhoso Gente Vou repetir o perfume Que perfume maravilhoso E a edição limitada Inacreditável Muito bom Exalando Um cheiro pleno Um cheiro de paz De talquinho pompom De talquinho pompom De aconchego Sabe Muito bom Muito bom mesmo Ah delicioso Prolongando o banho O frescor E a calmaria Vocês encontram Vocês encontram no site Borser B-O-R-S-E-R Lá no shopping Tem uma vibe mesmo Talquinho pompom Delicinha Edição limitada Para a gente almoçar E as crianças acordam Aí tranquilo A gente vai Dar alguma coisa Para eles comerem Dar um banhozinho Eles Que eu gosto de dar banho Quando eles chegam na rua Até para dar uma relaxada E refrescada Porque está meio calorzinho E aí de boa E aí a gente deve ir um filme Fazer alguma coisa Bem relax Em casa Vou chamar a Edra aqui Para ver se vivem com medo Eita De vez em quando Tem passarinho aqui nesse fio Gente Os pais ensinando Passarinho a voar Com frequência Ali tem um ninho Está vendo? No poste Ó gente Deve ter quanto tempo Que a gente escapinou aquilo ali? Uma semana? E olha como é que já está Ó É Não é mole não E a Edra está ali Consertando o portão E os passarinhos Continuam Delícia Eu gosto desse barulhinho Olha lá tem mais Ó gente O arroz ficou Soltinho Soltinho A Edra já botou a dele Vou botar a minha Eu só não Só não comprei batata palha Eu esqueci Fechou Coloca a colherzinha aqui Esquentei de novo aqui Para derreter melhor a mussarela Que o Bic não tinha derretido Ó Ele Que delícia A Edra já botou aqui a dele Gente Melhor refrigerante de limão Que eu já tomei É esse it Muito bom Foi dica de vocês Seguidores Postei no Instagram Para quem não me segue Arroba A gente falou que o de limão Era top Realmente é Já quero experimentar Os outros Olha Muito bom Tiaguinho está aqui Botei o desenho dele favorito Que a Edra foi lá embaixo Fechar a casa Que parece que está se aproximando Um temporal Gente De novo É filho Ui 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 Ele adora essa música Mas era Jesus Andando sobre as águas Andar Eita 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 Pessoal pergunta Minha vida é uma viagem No Youtube Ufa 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 Viva 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 Oba Ah Se estou com Cristo Opa Opa Oba Aprendi a confiar Não vivo Mas com medo Aprendi a confiar Gente Iamos Iamos ver um filme Né A Peteléca acordou Peteléquinha está quase acordando É vou lá olhar O que rolou na televisão Turma da Mônica Vamos lá ver se Luís acordou E deixa eu mostrar o tempo para vocês O tempo Branquinho O russo desceu Está fresquinho Fresquinho Quase frio Essa é a verdade Aqui é assim Faz calor o dia todo Mas depois faz frio A Luís ainda está dormindo E gente Eu vou encerrar esse vlog por aqui Porque eu só ia filmar mesmo A gente na rua No shopping Acabou que eu fiquei filmando direto Né Então como não está acontecendo mais nada Tiago está aqui Vendo turma da Mônica Oi É A gente está aqui no sofá Fazendo nada É Dá tchau Manda beijo Ai que lindo Suíça está dormindo Nossa que beijo bom Meu filho Então vou encerrar Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau tchau Fala Tchau 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 Olha gente Vocês conseguem ver Que está tudo branco Até na rua Desceu totalmente Está um vento gelado Igual quando a gente Liga o ar condicionado Aqui fica vendo aquele ventinho Bem gelado É assim que está aqui agora Não sei se vocês conseguem ver A fumaça É uma fumaça branca E bem gelada Ó Mas amanhã Está dando que vai fazer sol Está vendo a fumaça lá Sol de novo Mas aí faz sol Até umas 4 horas Depois Geralmente chove E aí começa a descer o rosto E esfria Então é perfeito De dia com sol De noite com frio Maravilhoso Luiz acordou também E ó lá fora Como é que está Uau Ó Tudo branco E a fumaça branca Continua descendo Ó Vai ficar ainda muito mais branco Do que está Vai ficar Tchau, tchau Gente Gente Vou botar aqui alguma coisa Para a Luiz comer Fazendo a mamadeira Para o Thiago Que o Thiago Depois do almoço Assim como o Luiz Ele também É mama Nem é mais almoço Já está de noite Mas enfim Dia de terapia Deixa eu levar eles Para passear Muda um pouco Da rotina mesmo Os horários se perdem E está tudo certo O importante é Se alimentarem Se divertirem E vão curtir o dia Não falei Éder subiu na hora do almoço Ele falou assim Nossa amor Que cheiro bom Que perfume é esse Eu falei Caraca É o mesmo Que você elogiou de manhã Ele é o mesmo Cara Ele amou esse perfume Ele amou 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 Que pena Que a edição limitada E eu não conheço assim Nada parecido Nada Que pena Mas é isso Agora sim Finalizamos esse vídeo Até o próximo Tchau, tchau Luiz acordou também E olha lá fora Como é que está Uau Tudo branco E a fumaça branca Continua descendo Olha Vai ficar ainda muito mais branco Do que está E vai ficar Tchau, tchau Gente E eu finalizo Este vlog Comendo o último docinho Gente Não sou egoista não Aqui Éder Não liga Eu vou passar E vou só de ter encostado aqui Éder não liga muito Para a doce Tá Hum Hum Úm Música